Uh, uh, uh Cê dá uma volta Então fazer eu vou falar Fabrício, namorado Você não sabe improvisar É um bebê Te conta o segredo Porque você não ficou lá embaixo Se você tava com medo Então volta Você não finge que eu tenho o show Então agora o parceiro se liga Essa parada começou a esquentar Do teu lado, vai rolar Com o rosto, tu acha a palma Esquentar e ele vira O canto escrito Namorado, improvisado Esse comédio vai ficar assado Vai morrer quando assado Olha só, o cara tá dançando Então o parceiro aqui Eu vou somente improvisando Já acabou Então agora você começou Se liga, isso que até você não sabe Mandar o show Pode ser, então agora Eu tô chegando, eu tô rimando Eu tô conversando Eu vou observando Camarada, tá louco Que eu só coberto Mas eu tô no mano Pra você e aquela Eu tô ligado Fazendo nenhum sapatinho Eu vou ouvir Eu tô rimando Eu tô indo De que eu tô com medo Que eu sou feio Camarada, tá aqui Não pareceu mais um defeito Pode crer em conta Não pareceu mais um defeito Eu vou rimando Esse cara tá com viagem Ele só sabe Criticar Eu vou rimando Eu tô programado Ele atravessado E tá ligado Assim que é A gente vai rimando O novo O que eu não ia dizer O camarada O rico em volta E tá ligado Vai rimando Balotando todo lado Eu vou ser Com a minha voz Vai salando E ela vai sair No sapatinho O camarada Tá tudo Não inventa Eu vou rimando Eu tento ganhar Um 0,40 Vamos lá Música 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 É por isso que o meu homem já parou de funcionar E não funciona mais, não sou capaz E só você não sabe que tem que ser eficaz E quando véssemos adorado na 040 Você é cachorro superado Eu não sou um compromisso Você sabe que eu consigo, eu não tenho ofício E não tá Deus adorado com calor Olha aí, esse cara tá falando da minha dor Porque eu sou sujeito antes Eu sou meu filho, mas eu não quis E não tem isso, não tem preconceito Você não tem conceito, você não tem respeito Você não tem respeito no seu peito Então você fala direito Porque você não sabe, então não tem o teu respeito Por todo mundo, pra Odessa, pra vagabundo Pra neguinho, do primeiro, do segundo E do terceiro mundo Perfeitou, perfeitou